Música Ai meu Deus do céu Vai irmão, olha que cuzão gostoso Olha que cuzão gostoso caralho Olha, puta véi Olha só que cuzão da porra véi Ah mano Vai irmão, olha que cuzão gostoso Vai irmão, olha que cuzão gostoso Não, não, não Cara eu sou um merda meu irmão Será que eu comecei na vida? Eu tenho certeza que não Ai pai, para Ai, tui praxe, concerns Oh my love Yes Tchau, tchau Tchau Então eu como sou uma pessoa muito maneira, muito generosa, muito bondosa É separado É separado, pelo amor de Deus Porra, puta que pariu Ai, puta bocheca Filha da puta, safada, vagabunda do caralho Vai se fuder Ah, não se fudeu, caralho Fala rapaziada, eu estou lá na área Infelizmente hoje eu venho a dar um recado pra vocês Estou me desligando do Fábrica de Monstros Não sou mais o apresentador do programa A gente tem alguns problemas burocráticos aí Um deles é que eu não sou o dono do Fábrica de Monstros mais, né? A gente foi parar pra pensar Se eu sou você, você é eu De uma forma que a gente tá aqui não sendo a mesma pessoa, né? Ah Monstro, não chora Puta moleque, já veio a passar daqui, hein? Ah Hein? Ah Ai Porra, gostoso pra caralho Vem, monstro, vem, monstro Pode vir comigo, monstro Porra, que gostoso Meu Deus Boa noite, meninos e meninas Você está assistindo o canal do Leo Strondo, é isso aí E hoje é o primeiro vídeo desse quadro novo do meu canal É o Atende Fran Eu vou ligar na surpresa pra você Vou te dar uma zoada, mas também quero saber a sua dúvida Não lembro do Leo Strondo sem ser artista Pra mim eu sempre fui artista, entendeu? Então eu não sei aonde foi o pontapé inicial Eu vou postar sempre na página do Instagram, no Facebook do meu canal, tá? Ô, viadinho, vai com calma aí Não vem com esses papinhos de boiola pra cima de mim Não tu vai se ferrar, vai tomar um socão na boca Vai ficar desmaiado aqui, tá bom? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.